E ser privado de direitos básicos também é um tipo de violência que atinge a população idosa, muitas vezes por falta de informação. Por isso a gente recebe hoje a advogada Rose França. Bom dia, Rose. Seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia, gente. É um prazer estar com vocês. E é um tema realmente muito importante, porque a nossa população está envelhecendo, né? Nós daqui, vocês ainda são jovens, eu que já passei dos 50, daqui faltam só 7 anos para eu me tornar uma pessoa idosa. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a campanha Junho Violeta, né? Que é essa campanha justamente voltada para os direitos e para a violência contra a população idosa, é o combate dessa violência. Então vamos falar da importância dessa campanha. É muito importante conscientizar a população, conscientizar os jovens e, enfim, também os idosos dos seus direitos para evitar que as violências agravem. Daqui a poucos anos o Brasil será o quinto país com maior população idosa do mundo. A nossa população está envelhecendo. E temos que trabalhar realmente o enfrentamento à violência, porque você imagina se os jovens hoje, se não souberem lidar com os idosos, né? Então temos sim essa campanha muito importante na prevenção, na conscientização, na valorização do idoso, que são direitos garantidos, direitos constitucionais. E falando desses direitos, Rose, como é que funciona, o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa? O Estatuto da Pessoa Idosa, ele assegura a prioridade do idoso em todos os órgãos públicos, prioridade no transporte urbano, né? Tem a vaga reservada nos hospitais, né? Inclusive nos cinemas, porque o idoso também tem o direito de lazer, né? Cultura, também a garantia da casa própria na habitação. O idoso tem a prioridade. O que é considerado idoso? É a pessoa com 60 anos ou mais já está aí resguardada pelo Estatuto do Idoso. E a nossa Constituição Federal também, que é a nossa lei máxima, né? O ápice de todas as leis e que dá as diretrizes para as demais leis, para os estatutos. Ela assegura o direito à habitação, o direito à saúde, a direito à educação. Então, o idoso tem as garantias constitucionais e que são regulamentadas pelas leis. E a TV, a gente sabe, que é um importante espaço para a discussão de problemas da sociedade. Em 2003, ano de aprovação do então chamado Estatuto do Idoso, a novela Mulheres Apaixonadas abordou o tema com a personagem Dóris, que maltratava e roubava os avós. Na época, a trama foi essencial para o apoio popular na aprovação do Estatuto. Vamos conferir. A personagem Dóris, interpretada por Regiane Alves, era neta de Leopoldo e Flora, papéis dos veteranos Osvaldo Lousada e Carmen Silva. A jovem viu os avós com um peso e frequentemente os maltratava, roubava e humilhava. Durante a exibição da novela, o ódio dos brasileiros pela personagem foi tanto que a atriz Regiane Alves chegou a ser agredida na rua. A cena em que o pai de Dóris, interpretado pelo ator Marcos Caruso, dá uma surra de cinto na filha, foi muito aguardada pela audiência. Um projeto foi criado pelo então deputado Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e foi aprovado pelo Senado na época em que mulheres apaixonadas estavam no ar. O texto foi sancionado pelo presidente em exercício na época, Luiz Inácio Lula da Silva. Parte do elenco se movimentou e fez pressão para que políticos aprovassem o Estatuto do Idoso, que prometia direito às pessoas da terceira idade. A atriz Regiane Alves ainda participou de diversos movimentos em Brasília. E desde o ano passado, o Estatuto do Idoso passou a se chamar Estatuto da Pessoa Idosa. Essa nova terminologia reflete a luta dessas pessoas pelo direito à dignidade e ainda a autonomia. Além do combate à desumanização do envelhecimento. Isso aí, muito importante a gente conhecer esse Estatuto tão importante. E continuar falando sobre ele, entender um pouco melhor agora sobre, você falou um pouco das vagas exclusivas, né? E também o atendimento preferencial. O que o Estatuto diz sobre esses direitos que os idosos têm? É assegurado o direito preferencial à pessoa idosa. Então, as vagas de hospitais também, questão do INSS também, toda pessoa com 65 anos, no caso, a lei estabeleceu que ela tem o direito de ter o LOAS, né? Um benefício previdenciário que dá direito a um salário mínimo para aquele idoso que não tem condições financeiras, que a renda per capita familiar é muito baixa. Então, esses direitos que são assegurados são direitos que realmente visam a proteger, a garantir um envelhecimento digno, a garantir também acessos a medicamentos, aos hospitais. Enfim, as garantias. O idoso, tudo tem que ser em primeiro. A lei garante, é idoso, a pessoa portadora de deficiência, né? Mas hoje nosso foco é o idoso. Então, a gente fala assim, o idoso é o primeiro. E, inclusive, se você chegar num estacionamento, tem uma vaga reservada para o idoso, uma pessoa jovem colocou o carro naquela vaga, tem que chamar a polícia. Primeiro, educadamente, né? Pede para retirar o carro. Se não retirar, é chamar a polícia, porque o idoso tem que ser respeitado. Isso é uma educação que vem através da lei e que deve ser seguida por todos na sociedade. O etarismo, discriminar a pessoa por causa da idade, por causa do seu grau de instrução, é crime. Além de ser pecado, né, gente? Com certeza. E a gente, você falou sobre essa questão da educação, né, que é o mínimo que a gente espera das pessoas, é ter esse respeito, por conta própria, né, ter a simpatia, esse respeito. Mas, muitas vezes, isso não acontece e o que faz, reforça a importância de existirem leis, né, para reforçar esse tipo de coisa, para garantir que as pessoas, muitas vezes, façam o mínimo, né? Aquilo que a gente imagina que seja o básico, que é o óbvio a ser feito, às vezes, acaba precisando realmente haver uma lei para reforçar esse tipo de coisa, porque, às vezes, não parte das próprias pessoas ter esse tipo de atitude que deveria ser genuína de todos, né? Sim, às vezes, está inserida dentro do grupo familiar, às vezes, quem deveria proteger, porque a lei, o estatuto do idoso, é muito claro que cabe também aos familiares acolher o idoso. Abandonar o idoso é crime, não é só um dever do Estado, do governo. E, às vezes, lá dentro da família, a gente começa a visualizar vários tipos de violência que o idoso, muitas vezes, está exposto, né? É isso aí. Você aí de casa que está assistindo a gente, acompanhando o nosso programa, aproveita e já manda sua interação para poder participar aqui desse bate-papo. O WhatsApp é 3299-39746, está aparecendo aí na tela para você também. E algumas pessoas, Bárbara, já mandaram mensagem aqui para a gente, alguns telespectadores, expressando o seu carinho pelo Manhã Diversa, a gente fica muito feliz. Ó, o Edilson Custódio, de Betim, disse o seguinte, Há cinco anos conheci a TV Diversa e não troco por outra, sempre que posso, estou ligado em vocês. Bom dia, Edilson, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente fica muito feliz de poder aí contribuir e estar presente aí na sua vida, de ter você também presente aqui na nossa. E também uma outra interação que chegou é do Samuel Pantaleão, de Esmeralda. E ele disse, mandou uma mensagem, assim, super bonita. Me faltam as palavras adequadas para expressar o contentamento de iniciar mais um dia com o Manhã Diversa. A gente fica muito feliz, Samuel. Muito obrigada aí também pela sua participação. E você que está aí assistindo a gente, quer mandar uma mensagem, mandar uma pergunta, ou simplesmente participar, né? Mandando o seu carinho para a gente também. A gente fica muito feliz em receber. O WhatsApp, mais uma vez, está aí na tela para você poder participar. E vamos voltar aqui ao bate-papo falando agora de saúde, Rose, porque a gente sabe que está garantido por lei, né? O acesso a medicamentos, mas também ao atendimento em si, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, a gente vê que o sistema público de saúde muitas vezes não consegue absorver as demandas dos idosos. E é por isso que existe muita judicialização das obrigações que seriam inerentes ao Estado. A pessoa não consegue uma vaga no hospital. Ela tem prioridade. Muitas vezes existe aquela coisa fura-fila, né? Chegou por causa de emergência, aquela pessoa é atendida mais rápido, mas tem que colocar o idoso ali em situação de prioridade. E quando isso não acontecer, o idoso procura a defensoria pública. Se precisar de uma vaga imediata no hospital, às vezes precisa de uma cirurgia. A gente não tem como esperar ficar na fila para esperar uma cirurgia que pode demorar anos. Então, se existe a ouvidoria da saúde, né? Então, o idoso e seus familiares devem procurar meios para poder ter realmente efetivamente o direito à saúde. Medicamentos. Muitas vezes o idoso não tem condições de comprar os medicamentos. Existem as farmácias populares, mas nem todos os medicamentos têm ali. Então, ele tem o direito, sim, de judicializar através da defensoria pública ou de algum advogado para poder fazer a solicitação. E o governo dá, é obrigação da prefeitura, do estado, do governo federal garantir o direito à saúde. Assim como é obrigação dos familiares prover essa assistência, prover meios para que esse idoso seja resguardado em sua totalidade, né? Com respeito, segurança. E a gente, às vezes, fala da violência familiar, mas é muito importante deixar muito claro que a violência institucional, os meios públicos, quando são omissos, eles estão responsabilizados, sim. E é muito importante a gente entender e reforçar isso, né? Que os direitos, eles existem, eles estão aí garantidos por lei e se por algum motivo a pessoa for privada desses direitos, né? E alguém recusar fornecer esses direitos básicos, ela deve ir atrás de realmente conseguir reforçar, né? E garantir que seja cumprido aquilo que é básico e deve ser feito. Porque muitas vezes a pessoa, às vezes, recebe um não, que não deveria ter sido um não. Com certeza. E acha que é isso, não tem o que fazer. Mas realmente é importante correr atrás para conseguir... A informação está aí para isso. Exato. E a gente está... O nosso papel aqui é muito também isso, né? De mostrar para a pessoa que não só o direito existe, que ele está aí, mas que a pessoa tem, além disso, o direito de correr atrás para garantir que o direito seja respeitado e seja feito... E executado. Executado da forma maior. A pessoa, até a gente, às vezes você está num momento difícil, passando por alguma dificuldade, a gente fica frágil. Agora, você imagina uma pessoa idosa que muitas vezes não tem forças nem para pedir. Ela depende de um filho, depende de um neto, de um sobrinho. E aquela pessoa que poderia estar ali lutando por ela, ao lado, fazendo alguma coisa, é omisso. Então, assim, nós não podemos permitir que nenhum tipo de negligência, nem do poder público, nem dos familiares, possam intervir na capacidade cognitiva da pessoa idosa. Ela tem todos os direitos garantidos por lei. E não só os familiares, quando a gente fala familiar, poder público, mas nós da sociedade. Se observarmos qualquer tipo de negligência, de abuso, nós temos a obrigação legal e moral, é claro, de denunciar. E o pessoal de casa está mandando dúvida, está mandando pergunta aqui para a gente. Vamos começar pela pergunta do Bruno de Barra Mansa. Como funciona o benefício LOAS para pessoas acima de 60 anos? Todas têm direito? Quais são os requisitos? Bruno, o benefício LOAS, ele é para pessoas com mais de 65 anos. Ou deficientes, independente da idade. Mas essa lei, esse benefício, ele é regulado. Tem alguns requisitos para se obter esse benefício. Primeiro, a renda per capita do grupo familiar tem que ser de até um quarto do salário mínimo, para poder a pessoa ter esse benefício. Porque o sistema previdenciário, ele é um sistema contributivo. LOAS não é aposentadoria. A gente precisa de saber diferenciar. A pessoa que contribui com a previdência social, ela tem direito a se aposentar, tem direito a ter o auxílio doença, aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, por idade, no caso a mulher com 62 anos, o homem com 65. E o benefício LOAS é para idosos, com 65 anos ou mais. Mas existe aí um aparato social que é verificado. Que são os quesitos sociais. A pessoa é uma pessoa de baixa renda, ela precisa daquele benefício para sobreviver. Qual é a renda da família? Não tem ninguém que pode prover o sustento? Às vezes o idoso mora com um filho que ganha 3 mil reais. Embora aquele filho ajuda, passa dificuldade, mas moram só os dois. Ele tem direito ao benefício? Pela lógica, pela letra da lei, não, tá Bruno? Mas toda regra tem exceção. E qual é a exceção? Se comprovar que a renda daquele filho, daquela pessoa que mora com a pessoa idosa, que a renda dela não é o suficiente para poder pagar as despesas de aluguel, despesas médicas e todas as despesas da casa, Então, será avaliado sim a Previdência Social, que é a responsável pela concessão do benefício, irá avaliar e se tiver direito vai conceder. Se não tiver, não é porque disse um não que você não vai buscar os direitos da pessoa idosa. Avalie a conversa com assistente social, com advogado, para verificar se a pessoa tem mesmo o direito ou não. Se ela cumpriu ali os quesitos, os requisitos da lei, né? Se cumpriu, aceita ou não. Se não cumpriu, vai buscar os seus direitos. A gente não pode ficar parado, não. Eu brinco, sabe? Que a gente tem que andar sempre na frente. Quem chega atrás, chega atrasado. Então, cheguem juntos. E, Rose, você deixou claro que o Loas nada tem a ver com a aposentadoria em si. Mas no caso da aposentadoria, da pensão por morte, por exemplo, como é que existe, como é feito o acesso, como é conquistado o acesso a esses benefícios? A Previdência Social hoje, ela está toda informatizada. Então, a pessoa pode entrar no site da egov.br ou meu INSS e requerer os benefícios. A pensão por morte, quem tem direito? Quem tem direito são os dependentes. A legislação, ela é muito clara que os dependentes, a pensão por morte é companheiro, né? O companheiro, o independente da idade. Existem aquela concessão do benefício por tempo determinado, dependendo da idade. E os filhos, quando são menores de idade ou são inválidos. E a aposentadoria também tem os requisitos. Mas, enfim, a pensão por morte. Se a pessoa não for casada, às vezes acontece, é muito comum, a pessoa convive com o outro 30, 40 anos. Antigamente, não existia aquele costume de casar, moravam juntos e até hoje. Hoje em dia tem a união estável, que vai nos cartórios e pode regulamentar. Mas, antigamente, não tinha muito essa burocracia, principalmente nos locais mais desertos. Fazia o casamento na igreja, às vezes, só na igreja. Então, a pessoa morou, conviveu em união estável. Como se casado fosse por vários anos, por mais de dois anos, como a pessoa, ela veio a óbito, ela tem o direito à pensão por morte. Se for casado, no papel, é apresentar a certidão de casamento, junto com os outros documentos que a Previdência Social exige. E, Rose, no caso dos idosos que enfrentam problemas de moradia e situações de negligência, como que a lei protege essas pessoas? Quais os direitos que elas têm? Olha, aqui em Juiz de Fora, em particular, o ideal é procurar o CRAS. Porque tem o conselho do idoso e a obrigação do Estado, sim, prover a moradia para essas pessoas. Assim como a obrigação da família. É muito importante ter em mente que o idoso não pode ser abandonado. Não pode deixar, às vezes, um idoso num hospital ad eterno, né? Por tempo indeterminado. O Estado tem que prover, muitas vezes, as casas de acolhimentos, né? Quando o idoso não tem família, quando o familiar não tem condições de zelar por aquele idoso. Mas tem que buscar. O idoso está em algum local que ele não tem condições de sobreviver. Às vezes, é um local totalmente insalubre, exposto a sujeiras, sem condições de se locomover. Então, é fazer a denúncia para o CRAS, para os UBS, para os postos médicos, que normalmente tem assistente social. E se for missão da família, liguem para a polícia, se presenciar algum caso de violência. E procurar manter tudo muito sigiloso. Não precisa de quem está denunciando aparecer para não causar inimizade. Às vezes, tem receio por causa de violência. Enfim, faça a denúncia. O importante é proteger e não deixar abandonado. E a Luciana, nossa telespectadora de BH, disse que adora assistir ao nosso programa. Também ama as receitas do chefe Arthur Veloso. E ela tem uma dúvida sobre o tema. Rose, ela diz o seguinte. Tem uma tia que precisa do LOAS, mas desde janeiro estou aguardando e o pedido segue em análise sem nenhum retorno. Por que a demora? É possível ter alguma justificativa para esse tempo? Ou ela deve agir de alguma forma para poder ter o retorno, né? Atualização. Olha, ela deve ligar para o 135 da Previdência Social e pedir, perguntar a situação. Eles vão informar. Em último caso, ela pode ir na Defensoria Pública ou procurar um advogado para impetrar um mandado de segurança. Esse mandado de segurança, onde tem a Justiça Federal, é ajuizado na Justiça Federal. O juiz intima o INSS para o INSS concluir aquela análise. Então, o INSS vai definir, vai conceder ou não o benefício da pessoa. Normalmente, quando se impetra um mandado de segurança, o juiz dá 48 horas para o INSS resolver. Então, essa demora não é justificável e nem é permitida por lei. O INSS tem 90 dias para fazer essas análises. Qual o número, então, que a Luciana tem? Um, três, cinco. Um, três, cinco. Ou ela pode também acessar aquela página do gov.br ou, Luciana, meuinss.br. É muito importante também criar a senha do meu INSS. Pode criar pelo site. O site é bem direcionado. E se apresentar alguma divergência, a pessoa vai pessoalmente lá no INSS, se tiver uma agência, liga para o 135, que eles vão orientar. Mais uma pergunta. O assunto LOAS e INSS realmente é um tópico que tem muita dúvida, que as pessoas têm muitas dúvidas relacionadas a isso. Principalmente, ter em mente, a gente está falando aí das pessoas idosas, que essa questão burocrática realmente muitas vezes não coopera, não ajuda, não facilita a vida das pessoas. Que muitas vezes estão até mesmo já numa situação de fragilidade. E a dúvida da Flávia de contagem é com relação a isso. Ela pergunta. Quem fez 67 anos, só tem 4 anos de INSS pago, tem direito ao LOAS? Mais uma dúvida aí sobre o LOAS, que está realmente levantando muita dúvida. O LOAS é para a pessoa que nunca contribuiu com a Previdência ou que contribuiu por tempo insuficiente. A pessoa com 62 anos de idade, se for mulher, e o homem com 65 anos, se ela tiver 15 anos de contribuição, ela vai se aposentar. Mas se não tiver os 15 anos de contribuição, ela vai poder requerer o PBC LOAS, que é justamente para a pessoa que não tem as condições de se aposentar. Mas supondo que é muito comum, alguém que está nos ouvindo pode ter essa dúvida. Ela está contribuindo com a Previdência, tem 4 anos e ela tem 67 anos de idade. Ela pode se aposentar? Não, ela não tem 15 anos de contribuição. Mas se a pessoa estiver doente, se a pessoa estiver sem condições de trabalhar, ela pode requerer o auxílio-doença, ela vai passar por uma perícia médica no INSS. E se a perícia determinar, vai conceder o benefício por algum tempo, ou até a aposentadoria por invalidez. E o Fernando Loyola, de BH, ele disse que conheceu a diversa há uma semana apenas e que a gente está de parabéns. Não assiste outra e a gente fica muito feliz com essa mensagem, Fernando, sabendo que o Manhã Diversa está marcando presença em BH também. E até para honrar essa companhia, a gente segue o nosso bate-papo. E, Rosi, para a gente encerrar o nosso assunto, vamos falar também sobre um tópico que é importante, que é o transporte público. Isso pode mudar, por exemplo, da legislação municipal ou não? Todos os lugares, os idosos têm direito ao transporte público? Todos os lugares, os idosos têm direito ao transporte público. Porque quando a gente fala transporte público, não é só ônibus, não, hein? O idoso tem direito à passagem aérea, busca os seus direitos, né? Enfim, todos os meios de transporte, o idoso tem a sua vaga garantida. Às vezes ele vai viajar de uma cidade para outra. Cada empresa, às vezes, adota uma política. Olha, faça uma reserva, você vai ter tantos lugares para idoso, mas é garantido o transporte público para idoso. Gente, de avião também. É importante saber disso, né? É o tipo de coisa que, às vezes, muita gente não sabe, realmente não conhece, tem direito a algo que não faz ideia, né? Que tem direito, acha que só se restringe ao ônibus urbano, né? Mas não, é legal a gente saber. Não utiliza dos recursos. Exatamente. Paulo César de Sorocaba também está ligado no Minha Diversa. Um beijo aí para o Paulo César, que marcou presença aqui no nosso programa hoje. E, Rosi, muito obrigada por ter tirado as nossas dúvidas hoje sobre esse assunto. A gente sabe aí que realmente é uma série de direitos e benefícios que as pessoas idosas têm, que muitas vezes não sabem que têm. Então, a gente reforça a importância realmente delas procurarem ter essa informação. A família procurar ter essa informação, procurar, às vezes, um profissional que vai conseguir orientar da melhor forma para garantir que, realmente, todos os direitos estão sendo ali respeitados e que a pessoa está podendo usufruir de tudo aquilo que ela tem direito. E, com certeza, hoje, conversando com você, muitas dúvidas foram esclarecidas. Muito obrigada. E, Mari, para que a gente consiga também, de uma vez por todas, mudar essa cultura no nosso país de desvalorização, para que eles tenham consciência desses direitos. Sim, eu compartilho aqui as mensagens dos telespectadores. Realmente, vocês são maravilhosos. Eu também sou fã, então estou me sentindo realizada. Parabéns, gente.